A seguir ouviremos as palavras do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar o senhor presidente Jair Bolsonaro, que é o grande mentor desse governo, desse plano e dessa proposta de endurecimento em relação ao crime organizado, ao crime violento e ao crime de corrupção. Aproveito para agradecer a oportunidade de apresentar essa proposta, esse projeto de lei, essa campanha publicitária no âmbito do governo federal. Gostaria de cumprimentar aqui todos os queridos colegas ministros, general Heleno, o nosso aniversariante do dia, ministro Onyx, ministro Maria Tereza, ministro Ventralbe, ministro Osmar Terra, ministro Bento Abuquerque, ministro Roberto Campos, ministro Adamares, ministro Wagner Rosário, ministro Mandetta, ministro André Mendonça, ministro Jorge Oliveira. Pelo menos os que eu vi, as lhes aí aqui, se sintam todos se cumprimentados. Gostaria aqui de cumprimentar igualmente todos os queridos parlamentares aqui presentes, parlamentares federais. Tomo a liberdade de cumprimentá-los a todos, na pessoa da liderança do governo na Câmara dos Deputados, major Vitor Hugo. Dizer da importância de todos os senhores e senhoras no Congresso. Tem feito um trabalho importante de reformas para esse país. Tivemos ontem a aprovação no Senado, em primeiro turno, da reforma da Previdência. Tivemos recentemente, essa semana, a aprovação de uma medida provisória importante no âmbito do tráfico de drogas na Câmara dos Deputados. E temos esse pacote anticrime que está perante a Câmara dos Deputados e, igualmente, também perante ao Senado Federal. Precisamos dialogar, precisamos conversar sobre esse projeto. É uma aspiração importante da sociedade brasileira. Gostaria aqui de cumprimentar os governadores presentes, faço na pessoa do governador Antônio Denário. Cumprimentar a minha equipe. Cumprimentar todos os senhoras e senhores aqui presentes, dos mais variados órgãos administrativos. Gostaria aqui de mandar uma mensagem especial, de desejo de recuperação, ao general Vilas Boas, que, por problemas de saúde, acabou sendo internado. Espero que ele tenha uma pronta recuperação. O general Vilas Boas, sempre um exemplo para todos nós. É um homem dos mais respeitados da vida pública brasileira. Gostaria aqui de cumprimentar o Fábio Wengarten por essa campanha que foi aqui realizada. Realmente houve adiamentos por motivos circunstanciais, mas o mais importante é que ela está pronta no momento oportuno. E aqui nós vemos uma campanha que nunca foi feita. Nunca foi feita uma campanha publicitária em prol da aprovação de leis mais rigorosas no que se refere ao enfrentamento da criminalidade. Senhor presidente, há não muito tempo havia uma certa percepção de que vivíamos em uma terra sem lei e sem justiça. Não raramente filmes que encerravam com fugas de criminosos terminavam com cenas em pousos no Rio de Janeiro. Nós vivenciamos nos últimos cinco anos, principalmente, revelações de um grande sistema de corrupção que gerava até mesmo inquietudidade daqueles que tinham conhecimento desses fatos. Nós assistimos, pelo menos nos últimos 15 anos, um crescimento e fortalecimento das organizações criminosas no Brasil, organizações que, muitas vezes, o Estado não tinha coragem de enfrentá-las. Nós vimos o crescimento, mesmo em períodos de prosperidade econômica, da criminalidade violenta, podendo ser citado um recorde de mais de 60 mil assassinatos no ano de 2016. Nós vimos o Brasil se tornar um abrigo para criminosos comuns, muitos deles envolvidos em atividades terroristas. Nós vimos até mesmo a audácia de criminosos praticando atentados contra a sociedade civil e até mesmo contra um candidato à presidência da República. Todos esses fatos nos entristeceram, mas creio que é possível nós afirmarmos que esses tempos acabaram. O Brasil, durante o seu governo, isso V. Exª tem reiteradamente afirmado, não vai ser mais um paraíso para criminosos. E o que nós temos visto, desde o início do ano, embora haja muito a ser feito, reflete essa mudança de política. Hoje mesmo, foi publicado que, nos primeiros sete meses desse ano, houve uma queda de cerca de 22% do número de assassinatos no Brasil, em comparação com o mesmo período do ano anterior. 22% aqui representam exatamente 7.109 pessoas que não perderam a vida. 7.109 pessoas que não morreram assassinadas por crimes violentos, a menos do que o número de assassinados em relação ao ano anterior. Nós temos visto uma série de ações executivas importantes, diga-se assim, também dos estados, dos governadores, mas nós temos visto ações incisivas da parte do governo federal, comandado por V. Exª, contra a criminalidade. Refletida, por exemplo, recordes de apreensões de cocaína pela Polícia Federal, recordes de apreensão e sequestros de vens de organizações criminosas pela Polícia Federal, recordes de apreensões e de atuação da Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional, uma força poderosa do governo federal, cada vez mais atuante, cada vez mais requisitada, cada vez mais valorizada e atendendo uma série de crises de segurança pontuais, mas que são rapidamente debeladas pela ação enérgica do governo federal. Tudo isso tem refletido em melhores indicadores de criminalidade, cumprindo assim os compromissos assumidos com a população brasileira por esse novo governo federal. Mas, paralelamente, embora se possa fazer muito, através de ações executivas, nós precisamos dar aos nossos agentes encarregados da aplicação da lei melhores instrumentos. Nós precisamos de mudanças legislativas para consolidar os avanços contra a corrupção que tivemos nos últimos cinco anos, para que nós possamos aprofundar essa atuação contra o crime organizado e a criminalidade e violência. Sobre a orientação de V. Exª, nós formulamos e apresentamos, este ano, ao Congresso Nacional, este pacote anticrime. Basicamente, três projetos de lei que tratam de aspectos diferenciados, com várias medidas que são importantes para que nós possamos avançar nessa área. Ações executivas são importantes, mas mudanças legislativas são igualmente fundamentais. Não só pelo valor intrínseco dessas medidas, mas igualmente para que não só o governo, mas também o Congresso, possam mandar uma mensagem clara para a sociedade que os tempos do Brasil sem lei e sem justiça chegarão ao final. que o crime não compensa, que não seremos mais um paraíso para a prática de crime ou para criminosos. Nesse projeto, não vale aqui, não é o caso aqui de elencar todas as medidas propostas, apenas faço referência a questões pontuais. Nós estamos propondo consagrar na legislação a execução da condenação criminal a partir do julgamento de segunda instância. Esse é um legado do ministro Teori Zavascki, saudoso ministro Teori Zavascki, que foi, capitaneou a operação Lava Jato no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos propondo que após uma condenação por assassinato no tribunal do júri, que desde logo a pena seja executada, isso tem um potencial enorme para redução da impuridade desse tipo de crime no Brasil. não estamos descurando de medidas importantes de investigação para a resolução de crimes. Nós estamos propondo dentro do projeto a ampliação do Banco de Perfis Genéticos de Criminosos, uma moderna impressão digital que tem um potencial reconhecido internacionalmente para que crimes, especialmente crimes graves, sejam solucionados. Tivemos recentemente um exemplo do potencial desse banco de dados na resolução de um assassinato cruel ocorrido há 11 anos na cidade de Curitiba de uma criança de 9 anos e que o criminoso permanecia desconhecido até que teve o seu perfil genético recolhido na prisão por conta da legislação já existente e cruzada essa informação com o perfil genético já colhido quando da descoberta do crime 11 anos atrás. O governo federal, além de, talvez pela primeira vez, está de fato cumprindo a lei que foi essa lei do Banco de Perfis Genéticos de 2012, colhendo e executando a lei, também propõe a sua ampliação para que nós alcancemos um número maior de casos graves criminais solucionados. E nós prevemos também no pacote anti-crime medidas simples mas que reputamos eficazes contra organizações criminosas de todos os tipos de toda a natureza inclusive propomos que algumas delas que já são notórias e conhecidas entre nós sejam nominadas na legislação. Impomos às lideranças dessas organizações cumprimento da pena em presídios federais presídios federais que não têm histórico de rebelião fugas ou utilização de aparelhos celulares. Também estabelecemos como proposta no projeto de lei que se alguém for condenado por crime relacionado à organização criminosa não se obtém nenhum benefício prisional enquanto se mantiver faccionado. A ideia aqui é uma medida que desestimule a permanência do vínculo entre o condenado e a organização criminosa. Tudo isso com o objetivo não tanto de manter mais pessoas presas mas sim que aqueles que foram condenados possam se dissociar dessas organizações criminosas e a partir daí caminhar para a ressocialização. essa campanha publicitária vem de certa forma revelar o que se encontra por trás do pacote anticrime. É muito fácil citar números seja os números trágicos que tínhamos anteriormente 60 mil homicídios seja dos números mais alviçareiros dos 7.109 assassinatos a menos mas por trás de cada um desses crimes existe uma história de uma pessoa e esse é o propósito da campanha publicitária trazer esses dramas pessoais vividos por vítimas de crimes para que nós despertemos para o lado humano da necessidade de se combater com maior rigor sim com o devido processo mas com o maior rigor essa elevada criminalidade porque afinal de contas o que nós queremos acima de tudo e esse é o propósito do governo do presidente Jair Bolsonaro é proteger as pessoas e precisamos sim agir firmemente contra a corrupção contra o crime organizado e contra a criminalidade violenta muito obrigado senhoras e senhores com a palavra o presidente da república Jair Bolsonaro senhoras e senhoras bom dia eu cheguei no Rio de Janeiro em 1974 em Resende depois fiquei três anos fora e retornei para nunca mais sair do Rio de Janeiro entrei na política em 88 depois assisti um governador recém eleito mudar completamente a política de segurança em meu estado não precisava dizer que era para pior na política eu sempre estimulei meus filhos e demais parlamentares do meu ciclo de amizade a sempre que possível prestigiar conceder diplomas medalhas para policiais civis e militares que tivessem envolvido em ações nas quais eles obtiveram sucesso em benefício da sociedade foram centenas de momentos que eu e meus filhos homenageamos esses verdadeiros heróis num estado onde o crime com toda certeza se faz de forma mais aguda e ao longo dessas últimas décadas assistimos que essa política cada vez mais piorava a questão da segurança pública e sempre pensava comigo quando tiver oportunidade um dia vamos buscar uma maneira de mudar aos jovens parlamentares que estão aqui hoje muitos de vocês aqui integram o que se chama bancada da bala uma maneira de depreciar o trabalho de vocês lá atrás quase que de forma isolada pelo que eu me lembro lá dentro da câmara era eu e o então coronel Alberto Fraga que sozinho segurava uma onda contra os policiais inclusive Sérgio Moura um projeto projeto de lei acredite se quiser determinando que os policiais sniper os atiradores de escola fossem proibidos de usar bala clava ou seja para expô-los inibi-los a não cumprir com o seu trabalho num momento grave que mesmo um policial que está atrás de um fuzil de precisão apontando para um marginal que tem à sua frente um inocente para ele pensar duas, três vezes antes de puxar o gatilho não raro às vezes isso aconteceu no Rio de Janeiro e o policial teve seus problemas e o tempo passando e essa política da vez mais piorando é um sinal claro colegas parlamentares que o que foi feito até o ano passado estava no caminho errado que a violência só subia só aumentava chegando tive a satisfação de que o então juiz Sérgio Moro aceitasse vir trabalhar conosco um homem que abriu mão de 22 anos de magistratura e agora em parte nós conversamos muito ele também sente que somos impotentes em algum momento mas estamos vagarosamente conseguindo ganhar a guerra da informação tendo apoio de deputados e senadores estamos mudando agora mais do que isso é a postura uma das medidas iniciativa do Sérgio Moro foi espalhar pelo Brasil ou tirar do seu habitat presos perigosos por si só a cadeia de informação foi cortada o crime diminuiu então foi uma das primeiras medidas bem sucedida eu confesso aos senhores todos nós ficamos preocupados com aquela ação que foi se não me engano início de fevereiro ficamos preocupados mas graças a Deus não vazou nada da informação e ela foi coberta de sucesso mas algo mais tinha que fazer eu quantas vezes visitei o presídio da polícia militar em Benfica no Rio de Janeiro conversando com os homens da segurança que estavam lá no comando do estabelecimento prisional bem como conversando com policiais presos policiais militares bombeiros presos e conversando com eles não mais com o sentimento a certeza que lá dentro tinha muito inocente tinha culpado tinha mas também tinha muito inocente basicamente por causa de que? excesso pode ir madrugada na troca de tiro com marginal se o policial dá mais de dois tiros ele ser condenado por excesso um absurdo isso daí mais ainda o ativismo em alguns órgãos da justiça do MP na política buscar cada vez mais transformar auto de resistência em execução é doloroso você ver um policial chefe de família preso por causa disso muitas vezes a gente vê que um policial militar que é mais conhecido se é alçado para uma função e vê a imprensa dizer ele tem 20 auto resistência tinha que ter 50 é senão que ele trabalha que ele faz sua parte e que não morreu ou queria que nós providenciássemos emprego para a viúva isso tem que deixar de acontecer e como mudando a legislação ninguém quer impor nada nós queremos mudar a legislação para que a lei conforme disse Sérgio Moro aqui seja temida pelos marginais e não pelo cidadão de bem esse é o espírito da lei esse é o objetivo do lançamento da propaganda do projeto anticrime do ministro Sérgio Moro é isso que o Brasil precisa sofremos alguns revés sim mas nós devemos entender que não podemos mudar de uma hora para outra o rumo de um transatlântico que há no mínimo 30 anos está no rumo errado vamos fazendo a nossa parte cada vez mais boas pessoas somam-se ao nosso lado para buscarmos essa solução quem já morou no Rio tem parente no Rio qual a grande preocupação é a vida dos nossos filhos nossos pais parentes e amigos não rara às vezes fui no cemitério Jardim da Saudade acompanhar enterro de policiais militares de militares das forças armadas de civis do nosso ciclo de amizade vitimados por esses criminosos tenho a certeza em havendo e haverá o consentimento no parlamento brasileiro essa proposta será aprovada e aquele que porventura no futuro após a lei sancionada quiser praticar um crime porque são crimes premeditados vai pensar muito muito antes de cometê-lo porque sabe que uma vez cometendo certas regalias como os saidões deixarão de existir saidão para mim pode existir Sérgio Moro da cela para o pátio da prisão eu acho que está bom não anda mais além disso então prezado Sérgio Moro equipe demais ministros e me dirigi agora a um ministro que devia estar aqui na frente mas não está o que um homem feliz recém-casado faz no dia do seu aniversário fica um pouco mais tarde na cama então o Onyx está perdoado por ter chegado 10 minutos atrasado parabéns Onyx parabéns a todo mundo obrigado Sérgio Moro obrigado meu Brasil está encerrado esta cerimônia nós acompanhamos ao vivo de Brasília a participação do presidente Jair Bolsonaro na solenidade de lançamento da campanha do pacote anticrime Jair Bolsonaro 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 Legenda Adriana Zanotto